E aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma modificação de brinquedo aqui, sim, mais uma modificação e dessa vez de uma criatura muito peculiar. Então se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva e não perca outros vídeos como esse, além de ajudar bastante aqui e manter o canal crescendo. Vamos falar um pouco desse monstro que eu vou fazer. Essa é uma criatura bem peculiar, muita gente não conhece, é o Nothic. O Nothic é um monstro, uma aberração meio ciclópica e ela é bem diferente assim. Vou mostrar aqui, tá uma imagem dela aqui na tela, como dá pra ver, é uma criatura bem peculiar. E eu resolvi fazer uma dessa pra mim. E pra isso eu fui a minha caixa de brinquedos, escolher uma miniatura ou um brinquedo que desse pra fazer o Nothic. E eu me deparei com esse dinossaurinho aqui, ou o dragãozinho, não sei esse bichinho aqui, que eu tenho há algum tempo já. Esse bichinho eu comprei de segunda mão numa feira ou lojinha de barganha, não me lembro muito bem aonde foi. Mas eu acho que ele vai servir bem como um frame pro Nothic. Mas antes disso eu vou ter que cortar bastante ele. Então eu comecei aqui com minha faca, estilete, bisturi aqui, cortar o rabo, já que o Nothic não tem rabo. Eu vou guardar esse rabo aqui na minha caixa de peças pra usar em um outro projeto. Depois eu cortei a cabeça, já que essa cabeça também não tem nada a ver com a cabeça do Nothic. O Nothic tem uma cabeça mais humanoide. Então eu arranquei fora aqui a cabeça dele também. E depois eu também cortei os braços. Os braços sim eu vou aproveitar. Mas eu preciso cortar eles pra reposicionar e pra dar uma esticada. Além disso eu vou cortar eles aqui no meio, em duas partes, pra poder fazer a extensão. Depois disso eu cortei aqui e retirei esses espinhos das costas. Eu vou usar os espinhos, mas eu preciso refazer a parte das costas aqui pra dar uma encorcovada nele, né? Fazer uma corcunda aqui nas costas dele. Então com certo cuidado aqui eu tirei o espinho pra usar depois. Por fim eu cortei também as pernas. As pernas eu não vou ter que fazer muitas modificações, eu só vou reposicionar elas pra que ele fique um pouco mais bípede e mais parecido com a silhueta do Nothic. E aqui eu tenho o meu lagartão todo desmembrado aqui, pronto pra cirurgia de transformação em Nothic. Eu não vou usar a cabeça nem o rabo dele aqui, mas as outras partes eu vou usar todas. E vamos começar preparando as pernas, ajustando aqui a posição das pernas no torso. Eu usei aqui um pouco de cola de silicone tanto pra cobrir o buraco quanto pra fixar as pernas aqui na posição que eu quero. Eu vou utilizar dos dois lados e também talvez um pouquinho de super cola pra manter a perna na posição enquanto a cola de silicone seca. E aqui dá pra ver que a cola de silicone já secou e a perna já tá na posição que eu quero. Ele já tá bem mais bípede do que antes. Antes ele tava meio quadrupede e agora ele tá bem bípede, né? Então eu passei pros braços e eu usei aqui o meu estilete de precisão de novo pra fazer um furo no braço. É sempre bom falar pra tomar certos cuidados. Eu quase me cortei aqui no comecinho desse clipe, como deu pra perceber. Então tome um pouco mais de cuidado quando estiver usando facas. Depois de fazer um furinho nele usando o estilete aqui e girando, Eu utilizei aqui um arame pra esticar o braço e super cola pra fixar as duas partes na posição. O note que tem esse braço mais comprido ali, tanto um bíceps um pouco maior como um antebraço bem esticado. Uma aparência realmente esticada. E esse arame aqui vai servir bem como um frame pra isso. Depois eu colei de volta os ombros nos seus devidos lugares com super cola novamente E posicionando aqui numa posição que eu achasse que ficasse interessante. Esse plástico colou muito bem com super cola, eu fiquei bastante impressionado a liga que ele deu. A maioria dos plásticos baratos não cola tão bem, mas esse aqui colou muito, muito bem. Com o frame já mais ou menos posicionado, o próximo passo foi retirar aqui alguns pedaços que eu acredito que estavam atrapalhando na silhueta geral. Como por exemplo esse resto de pescoço aqui. E depois cobrir as partes onde tem buracos e onde precisa construir volume com massa de biscuit. E aqui já temos o princípio da silhueta marcada, mas ainda faltam algumas coisas. Em especial, colocar a corcunda nas costas, que é o meu próximo passo aqui. Então eu vou usar uma quantidade um pouco maior de massa pra fazer o volume nas costas. E lembrando que o notch tem uns espinhos nas costas, então também vou fazer isso agora. Eu comecei posicionando os espinhos menores que o meu brinquedo original já tinham na massa que ainda é fresca. Eu dei uma marcada mais ou menos onde eu queria cada um, depois eu acabei reposicionando, descendo um pouco mais. Mas o importante é que eu posicionei eles e depois eu colei eles em posição. E unifiquei com mais uma camada bem fina de massa. E pros espinhos de cima, que eu queria fazer maiores, eu usei palitos de dente cobertos também com uma camada de massa. E também unifiquei mais ou menos do mesmo jeito. Hora de esculpir o rosto e a base principal pra escultura desse rosto vai ser aqui uma miçanga transparente. Que vai ser o grande olho central do notch. Eu vou começar prendendo ela aqui num palito de dente e cortar a ponta pra fazer a pintura da íris e da pupila. Assim eu tenho onde segurar sem correr o risco de manchar ali a pintura com o meu dedo. Eu testei várias formas de pintar a íris e o que eu achei que ficou melhor foi começar com um círculo preto. Depois fazer um círculo verde por dentro dele e ir gradualmente fazendo risquinhos com tons de verde mais claro. Lembrando sempre que o centro normalmente é mais claro e as bordas mais escuras. Então eu fazendo esse degradê do claro pro escuro e utilizando vários tons do tom principal da íris pra fazer o efeito de um olho bem interessante. Pra fazer a pupila eu peguei o mesmo palito de dente que eu estava utilizando aqui pra manter a posição da minha miçanga. Retirei a miçanga quando já tava tudo seco e pintei ele de preto. Depois que ele secou eu cortei a parte mais grossa, pintei de preto também e aí só fiz o encaixe na parte central da miçanga. Isso já serviu tanto pra cobrir a parte ali do furo como pra dar uma íris um pouco diferente e ficou bem legal, gostei dessa técnica. Com o olho pronto eu vou utilizar ele como base pra começar a construir o crânio. E eu vou fazer isso com camadas de massa de biscuit. A primeira camada é uma camada inicial apenas pra fazer a aderência da miçanga na massa. E depois eu vou construir toda a estrutura óssea e muscular da cabeça em cima dessa massa. E aqui já dá pra ver a estrutura básica da parte de cima do crânio pronta, mas falta ainda fazer algumas coisas. Como por exemplo os dentes e a mandíbula. Então eu vou primeiro aqui fazer um teste de posicionamento pra ver se tá bem interessante aqui a posição e parece que tá bem legal. E eu vou começar a fazer a parte dos dentes de cima. E eu comecei colocando aqui uma camada nova de massa que tivesse fresca e esculpindo ela aqui mais ou menos pra ser a gengiva. Essa massa aqui ela vai ser retirada em grande parte, mas a importância dela é ter um pouco ali de massa fresca pra eu conseguir prender os dentinhos. Os dentinhos eu já fiz antes e eles já estão secos. Então ela vai fazer esse papel de cola. E aqui dá pra ver ela já com os dentinhos fixados. Pro maxilar inferior eu comecei fixando as partes laterais e deixando mais ou menos na posição. E depois eu fui construindo o resto pouco a pouco. E aqui dá pra ver o resultado já com o maxilar e os dentinhos também, que eu fiz da mesma forma. E agora eu vou posicionar aqui mais uma vez pra ver se tá legal. Parece que tá bem interessante. Então eu vou pro próximo passo que é juntar a cabeça no corpo. Pra isso eu vou precisar de um pescoço e eu vou usar aqui um caroço de massa pra moldar esse pescoço. Vou pressionar a cabeça aqui na posição e aqui ó, ele tá já na posição certinha. Vou só dar uma anguladinha aqui na cabeça e vou usar aqui uma ferramenta só pra juntar essas peças de uma forma mais homogênea, como dá pra ver aqui. Como um toque final eu vou colocar aqui mais umas protuberâncias na bochecha dele e colocar uns espinhos na parte do pescoço que eu acabei de esculpir, pra fazer uma transição das costas pra cabeça que fique mais gradual. E com esses novos espinhos o meu notch que já tem a sua silhueta pronta. Então vamos pegar aqui um disquinho de MDF e colar ele pra fazer a base dessa miniatura. E aqui o nosso notch que já está pronto e com base, então posso ir pra próxima etapa que é a pintura. Começando como sempre com uma camada de tinta preta, eu sempre utilizo esse processo. E aqui a peça unificada com a tinta preta sempre me impressiona como fica interessante. E eu tô pronto pra começar uma pintura de verdade. E eu vou pintar esse notch de marrom, começando com um tom de marrom claro e avermelhado como a pele dele. E esse vai ser o tom base que eu vou utilizar pra construir a pintura total. Aqui eu me arrependo de ter exagerado um pouco nas camadas de degradê que eu fiz depois, de tons de marrom cada vez mais escuros. Essa segunda camada eu acabei exagerando um pouco, eu acho que eu devia ter deixado mais da cor original. Mas tudo bem, fica a lição. Aqui com a segunda camada, como dá pra ver, realmente eu dei uma exageradinha um pouco na segunda camada. Eu vou pôr uma terceira camada mais escura e assim sucessivamente até fazer um padrão de pintas e depois os detalhes. E com isso o nosso notch que está pronto! Mas então é isso, esse é mais um vídeo, mais uma modificação de miniatura aqui no canal. Se você não deu seu like ainda, por favor, deixa o seu like aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou de mais desse projeto e, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. Compartilha esse vídeo com seus amigos se você quer ajudar ainda mais o canal a crescer. E por hoje é isso, você encontrou a saída da Dungeon. A gente se vê na próxima aventura, um abraço e tchau!